Tu quer ver ela fuder, dar maconha na mão dela Tu quer ver ela sentar, dar palhinha na mão dela Seu tracano, 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 forte, ele é No baile de favela, umbrela sobe, umbrela desce Tu quer ver ela fuder, dar maconha na mão dela Tu quer ver ela sentar, da palhinha na mordeira É que o Gênerado é 17, fica no comando No baile de favela, umbrela sobe, umbrela desce É o baile dos vigares, tá tocando no paredão No baile dos vigares, tá tocando no paredão